Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua Eu quero navegar, eu quero uma menina que me ensine noite e dia o alô do beabá O beabá dos teus olhos, morena bonita da boca do rio, o beabá das marinas do rei O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi O beabá dos vaiãs, o charro limpo o santo e o beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer, o beabá do Brasil O beabá dos vaiãs, o charro limpo o santo e o beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer, o beabá do Brasil Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o alô do beabá O beabá dos teus olhos, morena bonita da boca do rio, o beabá das marinas do rei O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi O beabá dos vaiãs, o charro limpo o pão que veio O beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer, o beabá do Brasil O beabá dos vaiãs, o charro limpo o santo e o beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer, o beabá do Brasil Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o alô do beabá O beabá dos teus olhos, morena bonita da boca do rio, o beabá das marinas do rei O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi O beabá dos vaiãs, o charro limpo o santo e o beabá do senhor do morfim O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer, o beabá do Brasil O beabá dos vaiãs, o charro limpo o santo e o beabá do senhor do morfim O beabá dos teus olhos, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer, o beabá do Brasil Acerca, segura O meu Deus Tchau, tchau.